Bota lá, bota na tela, olha lá, ele só usa roupa de luxo, carro dele é Audi, Mercedes, não sei o que, ele é conhecido como? Vê se pode, playboy estuprador, já atacou pelo menos 5 mulheres, seja assim, caramba, é, classe média, 5 mulheres, A pergunta é, tem 22 anos, se, se, tivesse uma castração química, se tivesse uma prisão realmente fechada, não votaria a atacar, mas não vai, não dá mais com dinheiro, o advogado arruma 32 possibilidades para ele sair da cadeia, põe no ar. Jorge Rodrigues Neto, 22 anos, morador da Barra da Tijuca, que no caminho para o trabalho, em bom sucesso, abordava de forma agressiva mulheres no meio das ruas. Ele não chegou a consumar nenhum fato relacionado ao estupro, propriamente dito, não houve condição carnal. Jorge foi acusado por 5 mulheres de tentativa de estupro, os casos aconteceram nos bairros de Gianópolis, Penha, Bom Sucesso e Ramos. Apesar de ter sido reconhecido na delegacia pelas vítimas, ele negou os crimes. Você não reconhece essas acusações? Não, não reconheço. Nenhuma das vítimas? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O acusado usava o carro da mãe para assediar as mulheres e adulterava a placa para não ser identificado. Ele adulterava a placa com uma fita isolante e modificava dois números da numérica da placa e fazia as atrocidades dele. A família e a namorada dele também serão ouvidos. Se condenado, Jorge pode pegar de 6 a 12 anos de prisão. Direto à história de que é condenado, isso daí é conversa afiada, porque não é nada disso, porque tem uma série de recursos. Eu vou para a informação correta com o Luiz Bate, que vai nos dizer se mais vítimas apareceram. Do Playboy, olha o apelido, Playboy Estuprador. Bate. Marcelo, por enquanto, 5 reconheceram esse rapaz como estuprador. A polícia conta agora com o comparecimento de novas possíveis vítimas para reforçar ainda mais as acusações. Agora, Marcelo, para você entender um pouco melhor o que ele fazia, ele parava o carro dele importado. Mora na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, o que equivale, por exemplo, a Moema, em São Paulo, a Savassa, em Belo Horizonte, bairros famosos. Parava o carro nesse bairro da Penha, também outro bairro famoso do Rio. Descia já completamente pelado e saía correndo atrás das mulheres, segundo as testemunhas. Já é um cara conhecido no bairro, mas que a polícia não conseguia pegar de jeito nenhum. Agora, veja só quem é esperada na delegacia para prestar depoimento, Marcelo, ou a mãe e a namorada desse sujeito. Ele saía? Ele saía pela rua nu atrás da vítima? Então ele é 13, né? Estuprador em 13. Completamente. Parava o carro. Tirava a roupa e saía correndo. Exatamente, porque ele parava... Às 8h30 da manhã, Marcelo, horário bem movimentado, parava o trânsito e descia pelado e ninguém conseguia pegar o rapaz porque ele mudava a placa. Qual era o bairro que ele atuava, que ele atacava mais? Ele trabalhava em bom sucesso, mas ele tinha preferência por mulheres da Penha, numa das avenidas mais movimentadas desse bairro da Zona Norte do Rio. É, para você ter uma noção, a Penha é um bairro super populoso, muito, muito populoso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para fazer uma relação até parece um pouco com a Penha daqui de São Paulo. Para você se imaginar, às 8h30 da manhã lá, você mal consegue andar de tanta gente que tem na rua. E ele sair a nu. Não vai na Penha não, hein, Bate? Não vai na Penha não, hein? Estou fugindo de lá, estou fugindo de ônibus. Está difícil aqui no Rio de Janeiro. 8h30 da manhã, vou dizer o que você não pode fazer. Presta bem atenção. Você não pode ir na Penha às 8h30 da manhã, não pega ônibus, e o metrô, você viu o tamanho do cara, né? Não pode ir no metrô, é melhor você ficar em pé aí e esperar eu te chamar de novo. Vai que alguém te pegue, sossega. Já, já eu volto. Eu vou dormir na Record. Hã? Não entendi. O que que é? Vou dormir na Record, então. Isso, vou pedir aí para a direção da Record, faz lá um lugarzinho para o Bate dormir, vai que ele cruza com um desse. É melhor para a direção. Obrigado.